RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos tratar sobre para que servem regras de jogos. Vocês já leram ou viram algum material de jogo de cartas ou tabuleiro? Saberiam explicar algum jogo a seu colega? Quando temos a intenção de aprender algo novo, sabemos que as instruções sobre esta coisa são muito importantes, e isso para obtermos sucesso no aprendizado. Com jogos, não é diferente. Quando não conhecemos ou não sabemos muito bem como o jogo é desenvolvido, são as regras e as instruções que nos dão auxílio e ajuda para entender sobre como funciona o jogo em questão. Vocês se lembram de já ter explicado as regras de algum jogo para alguém? Se lembram se essa pessoa conseguiu entender? Quando pensamos em para que servem regras de jogos, é quase impossível não lembrarmos que são as regras que nos fazem ter conhecimento sobre o jogo, e também sobre o que pode e não pode acontecer. Por isso, quando vamos explicar a algum colega sobre as regras de algum jogo, temos que ter em mente como funcionam os manuais dos jogos, pois eles foram feitos especialmente de uma forma prática e simples para que consigamos entender as instruções do jogo. Por exemplo, vamos agora analisar por partes as regras do jogo de dama. Na descrição do jogo, vimos de uma forma básica algumas informações sobre ele, como por exemplo, que deve ser jogado por dois jogadores, com quantas peças se joga no total, a informação de que essas peças são separadas por cores diferentes de forma igual, e quantas peças cada jogador irá possuir, que são 12 para cada jogador. Vimos também que estas peças devem ser postas nos tabuleiros em cima das casas opostas à sua cor, ou seja, se as minhas peças forem brancas, irei olhar no tabuleiro e procurar pelas casas pretas, e aí irei colocar as minhas 12 peças próximas até acabar. Vamos agora ao objetivo do jogo. Aqui, percebemos que o objetivo do jogo é deixar nosso adversário sem peça e sem movimento. Com este feito, conseguiremos vencer a partida. Instruções. Aqui, iremos perceber algumas informações sobre a partida do jogo em si. Vemos que a pessoa que deve começar é aquela que possui as peças brancas. Os movimentos das peças ocorrem uma vez por jogador. Quando nós estivermos próximos a movimentar as peças, temos que lembrar que os movimentos devem ser para a frente em sentido diagonal. Portanto, iremos mover nossas peças em sentido do campo de nosso adversário. Quando, nestes movimentos para a frente, um jogador consegue cruzar o campo de seu adversário, chegando nas últimas casas, esse jogador forma uma dama. E esta dama é representada por uma peça em cima da outra, sendo as duas peças da mesma cor. A dama possui alguns benefícios em relação às outras peças. Ela pode, diferente das outras peças, se mover para trás e mover-se por mais de uma casa. Isto é, se as próximas casas estiverem livres. Para capturar as peças, deve-se passar uma em cima da outra, movendo-se em direção à próxima casa à frente. Esta captura, para as peças que não são damas, só pode ocorrer se as peças estiverem uma do lado da outra. Ou seja, se a peça do jogador e a peça do seu adversário estiverem uma do lado da outra, e o movimento realizado for em frente e em sentido diagonal. E todas as vezes que isso acontecer, a captura é obrigatória. Se o jogador não prestar atenção ou esquecer, seu adversário pode denunciá-lo e pegar para si esta peça que não foi movida. Quando temos duas ou mais peças em posição de captura, pode-se pegar todas as peças possíveis que seguem. Ou seja, podemos realizar este movimento até onde for possível. Chegamos, então, no final da partida. A nossa partida chega ao fim quando algum jogador desiste, é bloqueado por várias peças ao seu redor não podendo se movimentar, ou fica sem nenhuma peça. Lembrando que os jogadores também podem negociar um empate. Pois bem, pessoal, por meio das regras do jogo de damas, vimos como este guia é válido e importante para entendermos como o jogo funciona, conseguindo, então, jogá-lo e se divertir. Não se esqueçam de sempre prestarem atenção nas regras dos jogos, pois, sem elas, nunca os conheceríamos. ótimos jogos e estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!